Olha, se você, assim como muitos inscritos aqui do canal, está com problema para abrir a sua conta online no Banco Santander, enfim, eu tenho a solução para você. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre os problemas que estavam acontecendo para quem estava optando pela facilidade de abrir a conta online. Vou te falar também todos os motivos que vão levar você a ter interesse em abrir a sua conta no Banco Vermelhinho. É claro, não vou deixar de falar sobre a solução do problema, o que o Santander mudou que vai permitir que agora você conclua a abertura da sua conta, totalmente de forma online, sem precisar comparecer em uma agência. E no final, é claro, não posso deixar de dar a dica do miserável. Basta que você segure aí, então senta, relaxa e vamos aprender. Mas antes da gente começar, como de praxe, vai prestando atenção aqui, que vai estar passando depoimentos de inscritos aqui do Canal 3 Por Aí, que estão sendo aprovados em vários cartões, em principal no cartão Santander SX. Próximo aprovado, próximo depoimento pode ser o seu. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, se você está aqui, pode ser que você tenha passado por algum tipo de problema para abrir a sua conta corrente no Banco Santander de forma online. Sem contar que quando você vai na agência, muitos gerentes acabam por dificultar a abertura da sua conta. O que não acontece quando a gente vai fazer a abertura da conta online. Tanto que você tem algumas opções de segmentos no Santander. Em alguns bancos, você vai poder abrir apenas a conta varejo. No caso do Santander, você vai abrir a conta varejo, a conta comum, a conta Van Gogh e a conta Select. É isso mesmo. O Santander, por um tempo, disponibilizou a abertura da conta Select online. Depois ele tirou e agora, já há algum tempo, na verdade, ele retornou. Mas devido a todos aqueles problemas, muitas pessoas acabavam por não conseguir concluir de forma online. Então, o que muita gente estava enfrentando era o seguinte. Colocava o CPF e não ia. Às vezes, trocava o número de celular e não conseguia receber o token para poder validar o seu acesso. Muitas pessoas conseguiam chegar até a parte de enviar os documentos e, a partir daí, nada. E isso mudou. Você terá uma nova oportunidade para poder iniciar o processo da abertura da sua conta em um modelo completamente novo. E eu vou te explicar mais na frente. Agora, por que cargas d'água você tem que abrir a sua conta no Santander? Por quais motivos? O que te levaria a deixar de abrir a conta, por exemplo, no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou até mesmo em alguma fintech, uma conta digital? Bom, isso é muito fácil de responder e eu sempre falo isso aqui no canal. Mesmo em 2021, o Santander continua sendo o melhor banco para crédito aqui no nosso país. Inclusive, com relatos de muitos inscritos, de alunos do meu treinamento à fórmula do crédito, que mesmo tendo tido problemas com dívida no Santander, tendo pago aquela dívida com desconto, conseguem reabilitar o seu crédito na instituição. Diferentemente do que acontece com muitas outras instituições, como o próprio Bradesco, que é muito rancoroso com relação a dívidas, que muitos, mesmo pagando o Bradesco, depois não liberam mais crédito. É bem complicado. Com o Santander, você já não terá esse problema. Se você já teve problema com ele no passado, você tem chances, sim, de reabilitar o seu crédito. Agora, se você tem interesse em ter aquele crédito tão sonhado, de forma mais rápida, o Santander, com certeza, será a sua melhor opção. Muitas pessoas abrem a conta, mesmo sendo online, e já saem com limite na conta, que é o Santander Master, já conseguem um cartão de crédito com limites diversos. Então, se você tem interesse em ter um limite na conta, ter um cartão de crédito, ter um crédito pessoal, limite para financiar um veículo ou um imóvel, num curto período, com certeza, o Banco Santander será a sua melhor opção. E para te adiantar, eu já estou deixando aí na descrição e no primeiro comentário desse vídeo, o link que vai te direcionar direto para a nova página do Santander, para que você possa abrir a sua conta de maneira facilitada. Para você que quer iniciar o processo agora, vai iniciar pela primeira vez, ou até mesmo para você que teve aqueles probleminhas no passado que a gente falou no início do vídeo, e que vai iniciar um novo processo de abertura. Ter crédito ou não, meu amigo, nesse momento, só depende de você. Falando da solução do problema, agora, quando você entrar lá no Santander e abrir conta, você vai digitar o seu CPF, e de maneira muito rápida e simples, o Banco Santander já vai te dizer se você pode abrir a conta online ou não. Caso o seu cadastro esteja ok para você poder abrir a conta, vai aparecer essa tela aí para você. Com essa informação, temos uma oferta especial para você. Basta que você digite o seu e-mail e o número de celular para poder continuar a abertura da sua conta online. Então, para você que no passado já iniciou todo o processo de abertura da sua conta, e teve algum problema durante esse processo, agora você vai reiniciar num novo modelo de abertura de conta. O Santander deu uma repaginada. E muitos de vocês, já no processo final da abertura, já irão sair com a sua agência e conta, e em poucos minutos já vão poder acessar o app com a sua conta aberta. Essa foi uma grande mudança no Abre Contas do Santander, e você terá a oportunidade de ter a sua conta no Banco Santander, seja ela a Comum, a Van Gogh ou a Santander Select, em apenas um estalar de dedos. Agora, vale lembrar que com esse novo modelo, o Santander vai te direcionar para a agência mais próxima. No modelo anterior, nós mesmos escolhíamos a agência. Nesse novo modelo, o banco vai pegar a agência mais próxima e vai te direcionar para aquela agência. Muito simples, prático e rápido. E para finalizar, é claro, não posso deixar de dar a dica do miserável. Se porventura o seu crédito, o crédito que você deseja, seja cartão, empréstimo, financiamento, limite na conta, não for aprovado logo na abertura da conta, não se preocupe. Muitas vezes o crédito não é liberado apenas porque você ainda não tem um perfil formado dentro do Banco Santander. E num curto período que leva, em média, 3 meses, o Banco Santander vai te avaliando mês a mês para poder, digamos assim, te conhecer melhor. Vale lembrar que nós estamos falando apenas de 90 dias. Se nós formos olhar o modelo de análise de outros bancos, como o próprio Itaú, que leva, em média, 12 meses para poder liberar crédito. No Banco Santander, nós estamos falando de liberação imediata. Muitos de vocês já vão sair com, pelo menos, limite na conta ou cartão de crédito. E há aquele cliente que já tem um perfil formado dentro do Banco Santander que sai com limite na conta, cartão de crédito, crédito pessoal, crédito para financiar veículo e até crédito para financiar imóvel. Se isso não é ser um banco que facilita o crédito, meus amigos, eu não sei o que é. E digo mais, se você ficar chateado porque o banco não liberou o seu cartão, o seu crédito de cara, e abandonar a conta, ou seja, não movimentar, dificilmente você terá qualquer limite de crédito dentro do Banco Santander. Então, movimentar é imprescindível para que o banco te conheça, consiga determinar um perfil para poder te liberar crédito. Então, agora, deixe de movimentar contas digitais, meus amigos, e vá movimentar num banco de verdade. Tamo junto? Espero que esse conteúdo ajude vocês de alguma forma. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não tem outro caminho a seguir. É se inscrever no canal, ativar o sininho, já deixar aquele like para fortalecer, deixa seu comentário aí que eu terei o maior prazer em te responder. Fale sobre um novo processo de abertura de conta do Santander, se para você foi fácil, foi difícil, se liberou limite de cara, se não liberou. Vamos nos comunicar, meu povo. Sem mais para o momento, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que ele quer. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho